O amor, deixa eu te fazer uma pergunta Oi E eu quero que você responda na sinceridade O que foi? Você pode responder com sinceridade? Claro que não Posso perguntar? Pode Eu posso ter duas mulheres? Claro que não Oxi Por que não, amor? Por que você pode ter duas mulheres? Eu sei, ele achei que no Catar tem oito mulheres e olha lá Meu amigo, você está no Brasil Então é que eu estou no Brasil Você não está no Catar não, meu amor Mas eu queria adquirir essa nova moda, velho Que nova moda, Guilherme? Ah, deles lá, velho Tem várias mulheres Quem é que tem? Pronto Você quer ter essa nova moda? Quero Você pode ter Mas eu vou continuar com o leitinho do vizinho É o que, rapaz? É Você não quer essa moda nova? Sim, então eu posso ter oito mulheres Se eu puder ficar Eu posso ter oito mulheres Pode Se eu puder Se eu puder Ter o leitinho do vizinho Aí você pode Xuxi, que negócio de leitinho de vizinho você é maluca? É o leitinho do vizinho Você não vai ter nada E eu vou ter minhas mulheres sim Você não vai ter não Oxi, é um ponto justo, Milena Você não vai ter não, meu amor Vou sim Vezinho... Vezinho... Eu sou avo on